Os alunos da primeira série, vamos propor um trabalho para o nosso projeto de africanidade. O trabalho é baseado no livro Quarto de Despejo. Esse livro relata a vida da Carolina nos anos 1950. E eu separei dois temas para vocês escolherem dentro do livro. Ou você pode ler o livro e escolher o tema do racismo, que é abordado pela Carolina, ou você pode escolher o tema fome, que também faz parte da vida dessa autora. Então você e seu grupo, ou você individual, você pode apresentar um trabalho verbal, você escolhe o tipo de texto e faz ali a sua colocação, a sua reflexão. Ou você pode também fazer um texto não verbal, com ilustração, com vídeo, da sua impressão sobre um desses dois temas que estão no livro. Um bom trabalho!